Léo, como é que você conseguiu fazer seis anos de medicina estudando e trabalhando? Porque durante a faculdade eu fazia RDD, que é a rotina de estudo direcionada. Eu direcionava o meu estudo só para aquilo que é importante. E aí tu vê estudantes de medicina cada vez mais ansiosos, cada vez mais depressivos. Por quê? Porque eles chegam na medicina através do cursinho, né? Quem mais passa em medicina hoje são os cursinhos, tá? Léo, não é você o que mais aprova, não. É os cursinhos, os cursinhos são os que mais tem aprovados em medicina, são cursinhos, tá? Não sou eu. Então o que acontece? Os cursinhos são os que mais aprovam em medicina. Só que o cara chega na medicina e ele vem com essa visão de querer saber tudo de tudo, entender todas as coisas, e ele é um tiro no pé. Ele fica totalmente frustrado porque ele não consegue estudar tudo, né? Léo, mas se a maioria que passou em medicina fez cursinho, por que você está falando para mim não fazer cursinho? Na minha turma tem 60, tá? São 60 alunos que vão se formar médicos. Na verdade, 57. Teve uns aí que se perderam no meio do caminho, reprovaram, enfim, várias questões aqui. 57 vão virar médicos. Então, olha que interessante. Desses 57 que vão virar médico, eu fui o único e não fiz cursinho. A maioria demorou 3, 4 anos para passar. Eu passei com 60 dias de estudo. Usando esse modelo americano. Então, é isso, pessoal. É fatos. Eu trago aqui para vocês argumentos, fatos científicos. Você estudar pelas videoaulas, você trabalha só a memória de curto prazo. E não trabalha a memória de longo prazo. Aí você não grava o conteúdo, desliza o conteúdo, tem que estudar de novo. Aí você fica 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo pós-graduação em cursinho. A Rose perguntou. É pago? Não, Rose. É um curso gratuito, Rose. Eu já falei, pessoal. É gratuito. Começa dia 2 de setembro e vai até o dia 8 de setembro. É 7 dias gratuito, Rose. Por que eu vou fazer isso, Rose? Por que eu e a minha equipe vamos dar esse curso gratuito para você, Rose? Porque faltam 3 meses. Setembro, outubro e novembro. 3 meses para eu finalizar a faculdade de medicina. E eu quero que você também enxergue um novo caminho para você passar em medicina. Léo, mas e o método da treinidade da mente? Um método da treinidade da mente? Ele é pago e não tem vagas. Não tem vagas. Léo, não tem vagas. O que eu faço? Participa do gratuito. Você não pode comprar o pago. Léo, mas por que você não vende ele para você ganhar muito dinheiro? Eu não faço isso por dinheiro, entendeu, Rose? Léo, eu quero comprar teu curso. Não tem vagas. Eu não faço isso. Eu quero que você mude de vida. Olha o meu canal do YouTube. Tem 2,6 mil vídeos publicados. 4 mil horas de conteúdo de graça colocado aqui. Não tem vagas. 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 Não tem vagas.